O índice de infecção ou de reprodução monitorado pelas autoridades voltou a 1, de acordo com dados publicados na segunda-feira à noite pelo Instituto Robert Koch, responsável por acompanhar a evolução da pandemia no país. Todos nós, é claro, queremos mais normalidade, uma nova normalidade, mas nos deixa garantir, especialmente no contexto do relaxamento das medidas, que podemos continuar a defender este sucesso comum. Todos precisamos tomar cuidado para não acabar com mais casos, mais infecções e, claro, mais casos de doenças sérias. A Alemanha registra até o momento 5.913 mortes por Covid-19 e mais de 156 mil casos. Se a tendência de alta persistir, os números podem complicar os esforços das autoridades para um retorno progressivo à normalidade, enquanto aumenta a impaciência entre a opinião pública. e a partir do que a gente vai fazer o que a gente vai fazer o que a gente vai fazer o que a gente vai fazer.